Existem dois métodos de preparo, tá? A sablage e a cremage. Sablage vem de sablé. Sablé significa areia em francês. Significa o que? Fazer uma areia com a gordura e os secos, né? O trigo e o açúcar, até formar uma farofinha ou uma areia úmida e aí depois a gente incorpora o líquido que é o ovo, tá? Ela resulta numa massa mais firme. Por quê? Ela tem um pouquinho mais de desenvolvimento de glúten. Mesmo que a manteiga que tem que entrar gelada pra impermeabilizar esses grãozinhos do trigo, pra não desenvolver tanto glúten, mesmo assim a gente acaba mexendo um pouco mais e desenvolvendo mais o glúten, tá? E a cremage é de fazer um creme, que nem método de bolo, método cremoso. A gente vai misturar o... aqui a gente fez a tarte de... tartelete de chocolate, lembra? A gente fez pela cremage. A gente mistura a manteiga com o açúcar até formar um creme e depois a gente adiciona o líquido e por último o trigo. Não há desenvolvimento de glúten tão alto porque o trigo entra por último, então não tem tempo. Ele misturou ali, tá pronto. Já a gente vai continuar, já vai parar de mexer, né? Então, por causa disso que... Essas massas não têm tanto desenvolvimento de glúten. Essas são as técnicas, né? As duas técnicas de preparo pra tartes, tá? Que é... essa daqui, né? Que correspondem à sablagem, a uma massa mais firme e a cremagem a uma massa mais delicada. Então, tudo que você for fazer, pode usar pra qualquer torta que você vai fazer. Você vai analisar. Ah, qual massa que eu preciso pra esse tipo de recheio? É um recheio muito líquido, né? Vou usar a brisee. Ah, é um recheio mais azedinho? Vou usar açucre. Ou é um recheio muito pesado, com frutas, sei lá, inteiras, alguma coisa assim. Vou usar açucre no método da sablagem porque ele vai me dar uma torta mais firme, né? Um resultado mais firme no final. Então, é uma combinação, tá vendo? De tipo de torta, de massa de tarte, pro tipo de método de preparo. Só a brisee, que normalmente é sempre feita pela sablagem, tá? Ela precisa que seja uma massa mais firme, mais... é... é um... mais firme, né? Pra segurar o líquido ali que a gente vai passar essa... essa tarte, tá?